MÚSICA Eu só penso o que eu posso fazer Só para ser alguém agora Quando será minha vez A minha vida toda é um erro só Mas esse erro está Não vai dar Eu enlouqueço de vez E te enlouqueço Eu e não sou mal a lei Se for Olha eu andei pensando E se ainda as construções ajudassem a montar o musical da escola Você tem o material, as ferramentas Estou sem trabalhar Quer mesmo fazer isso? Com certeza Filho estou feliz que voltou para a música Mesmo sem ser rock and roll E há tempos não fazemos nada juntos Seria ótimo pai Ótimo eu te levo para a escola Ah não Tranquilo eu vou de bike Mas valeu Está difícil Após e manter Pensando no que irão dizer Faça um plano Seja homem Essa falhaçada Só me faz tremendo E eu sei sim Sei que ninguém liga pra mim Eu sei sim Eu iria surtar Para ser alguém Ser alguém Você tem que chegar Mas para ser alguém Você tem que falar Se não chegou É o que o inferno Nunca vai ganhar Já não dá mais A vida só vai além Só vai além Só vai além Só vai além Se eu for ao Game